Moradores do granjamento Dias Tavares, é um distrito aqui de Juiz de Fora, eles procuraram a nossa equipe, viu? Pra falar, ó, de um problema que piorou bastante agora com a chuva. Sabe o que acontece lá, gente? Os ônibus, eles não tão subindo para o granjamento. Olha só a situação dessa rua aí, como é que o ônibus vai subir aí? Não tem como, né? Os ônibus não tão subindo devido aí às condições. Preciso nem falar que tipo de condição dessa estrada, você já tá vendo aí. Condições, não tem nem estrada demais. Mas alguns moradores relataram que eles precisam, gente, andar, olha isso, eles precisam andar quase seis quilômetros por dia, viu? Pra poder pegar o transporte. As imagens mostram a quantidade de lama e as condições péssimas da estrada que dá acesso ao granjamento. E a nossa equipe, ó, claro, você sabe, a gente não mostra o problema, a gente vai atrás do responsável, a nossa equipe procurou os órgãos responsáveis, aí os órgãos responsáveis pela manutenção do local. E em nota, ó, a Secretaria de Obras, ela nos informou que hoje, hoje, seria realizado um patrulhamento ali na estrada pra melhorar as condições. Já a Cetra, responsável pelo transporte público, informou que atende as estradas rurais normalmente e que em tempos de chuvas a passagem por essas estradas ficam complicadas. É claro que fica complicada, a gente sabe, a gente tá vendo aí. Tem que ter uma solução. O pessoal não pode ficar aliado, andar seis quilômetros aí pra poder pegar a condução. Olha só, gente, imagina só o desespero de quem tá dentro desse ônibus aí. Parece que é uma subida esse trecho. Aí você não sabe se o ônibus fica, se o ônibus desce, porque tá um lamaçal. Danada situação, pode ficar pior ainda. Olha esse ônibus aí, até meio de lado ali, meio cavocado, meio de lado ali, meio tonto. Isso no granjamento Dias Tavares Distrito, aqui de Juiz de Fora.